Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O dólar comercial começou o dia próximo da estabilidade e passou a subir frente ao real. Depois da declaração do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que disse que não vê mais como mudar, como fazer novas alterações, novas concessões para o texto da reforma da Previdência, porque muitas já foram feitas. De acordo com uma entrevista feita pela agência inglesa Reuters com o operador de corretora nacional, o mercado entendeu com isso que não há mais recursos para convencer os deputados a votarem favoravelmente na reforma da Previdência. Com isso, e influenciado também por outra série de fatores do mercado externo, o dólar hoje operou com uma alta de quase 1% frente ao real. 0,93% é a valorização da moeda norte-americana nesta quarta-feira, que encerra o dia de hoje aos R$ 3,24. Dólar em alta, índice Bovespa em baixa. A queda do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, neste momento, passa de 1,5%. Neste momento, o índice Bovespa aparece aos 73 mil e 14 pontos. Índice Bovespa, portanto, em queda neste momento e dólar terminando o dia em alta. Depois de falar com possíveis candidatos à presidência do PSDB, esta semana, a Frente Parlamentar da Agropecuária convidou o polêmico Jair Bolsonaro para falar sobre segurança no campo. No encontro com a classe ruralista, o pré-candidato à presidência foi chamado de radical. A nossa equipe de Brasília acompanhou a reunião. Neste segundo semestre, os deputados da Frente já ouviram o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito da capital, João Dória, ambos do PSDB. Nesta semana, foi a vez do deputado do PSC, Jair Bolsonaro, um também possível candidato. E o deputado Bolsonaro não fugiu às polêmicas. Falou em combater a violência no campo e, principalmente, combater a ação do MST. É a questão de impostos, também a voltada ao MST. Você tem que radicalizar em cima do MST. Alguns falam que eu sou radical demais. Então, continue tratando o pessoal na base da paz e amor. Esse pessoal só leva o terror ao campo. Quando falam em radicalizar, é na lei. Você tem que enquadrar a invasão de propriedade como terrorismo. É o problema indigenista, que não é do índio. O índio quer se integrar à sociedade. Alguns usam-se do índio para fazer barbaridade, como estão fazendo em Mato Grosso do Sul, agora com mais de 100 fazendas invadidas, onde, na frente, o MST joga esses pobres índios. Um outro candidato à presidência ainda vai ser convidado este ano para debater na FPA. Odacil Canepa para o SBA. E a bancada ruralista apresentou, na noite de ontem, o projeto de lei que substitui a medida provisória do parcelamento das dívidas de produtores e empresas com o Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Isso porque a medida provisória caducou ontem. E quatro meses depois do lançamento do Plano Safra para 2017 e 2018, o governo prepara mudanças para estimular a demanda nos programas Mother Frota e Mother Infra. Este é o assunto de hoje no comentário do jornalista Antônio Resch, que nós vamos acompanhar agora. Olá. No último plano de safra apresentado em junho, é quando o governo diz, ó, vai ter X dinheiro para isso, X dinheiro para aquilo, para a safra 17 e 18, né? Devido à atual circunstância, que eu não preciso falar qual é, a penúria que o Brasil vive, o governo deu uns apertos aí em algumas áreas do dinheiro para investir no agro, na temporada 2017 e 2018. Agora, percebeu que os agricultores ficaram longe de pegar o dinheiro do governo, aperto assim, a taxa de juros subiu, o prazo, por exemplo, Mother Frota encolheu, Moder Infra, que é para irrigação, também encolheu. Portanto, na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, CMN, vão fazer, as autoridades governamentais farão uma readequação. Vamos melhorar um pouco, quer dizer, aumentar um pouco o prazo, a taxa de juros não acredito muito que vai baixar, mas porque não está havendo a procura costumeira habitual nesse financiamento para a safra 2017 e 2018. Tomara que eles acertem e animem os produtores a comprar mais máquinas e a melhorar a infraestrutura das suas propriedades. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio Hesch. Mudando um pouco de assunto, o índice de preços ao produtor divulgado hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, teve uma alta de 1,79% no mês de outubro. Esse índice se refere às indústrias extrativas e de transformação. Esse foi a maior alta do índice dos últimos dois anos. A última havia acontecido na metade de 2015. Este é a maior variação positiva, então, em dois anos. 19 das 24 atividades tiveram alta, assim como no mês de setembro também. 19 das 24 atividades analisadas tiveram alta. 0,47% foi a alta para o mês de setembro. O índice de preços ao produtor, o IPP das indústrias extrativas e de transformação, mede a evolução dos preços de produtos na porta da fábrica sem impostos e frete. No acumulado do ano, agora somando também com o mês de outubro, a alta chega a 2,27%. No próximo painel, a gente tem mais detalhes também do índice, que mostra que os setores de maior influência no mês de outubro, especialmente no mês de outubro não, esses aqui são os setores de maior influência durante todo o ano no índice, até este momento, foram os setores de alimentos, refino de petróleo, produtos de álcool, setor de metalurgia e também outros produtos químicos. É o índice de preços ao produtor, divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o mercado do campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Não saia daí! A Bolsa Futura de Londres registrou preços mais altos para os futuros do café robusta nesta quarta-feira, dando continuidade ao movimento de recuperação técnica, que começou ontem e que vem depois de perdas significativas para o café robusta lá na Bolsa de Londres. As perdas aconteceram principalmente em função da entrada da safra no Vietnã, com a expectativa de excelentes números, e isso vem pressionando as cotações do café robusta lá na Bolsa de Londres. De olho no painel, começamos destacando os contratos entregues em novembro, que tiveram uma variação positiva hoje de 1,12%. Nos últimos negócios, o valor do contrato para novembro é de 1.793 dólares a tonelada. Os contratos com entrega em janeiro subiram 1,31% e aparecem por 1.766 dólares a tonelada. Contratos com vencimento em março do ano que vem, em alta de 1,38% por 1.759 dólares a tonelada. E contratos com entrega em maio de 2018, em alta de 1,25% por 1.769 dólares a tonelada. O café robusta que também acompanhou a alta do café arábica hoje lá na Bolsa de Nova Iorque. Os contratos com entrega para dezembro na Bolsa de Nova Iorque subiram 1,68% nesta quarta-feira. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento é de 1,29 dólares por libra-peso. Contratos com entrega em março do ano que vem, em alta de 1,8% por 1,32 dólares por libra-peso. Contratos com entrega em maio do ano que vem, em alta de 1,77% a 1,34 dólares por libra-peso. E contratos com entrega em julho do ano que vem, não temos a variação, mas o valor nos últimos negócios para este vencimento é de 1,36 dólares por libra-peso. Para fechar o mercado do café, café BMF Bovespa, negociado aqui na B13 em São Paulo, que também teve um dia positivo hoje. Os contratos com entrega em dezembro tiveram uma valorização de 1,79%. O valor da saca no ajuste atual aparece por 161,65 dólares. Contratos com entrega em março do ano que vem, com variação positiva de 1,38%, por 165,75 dólares a saca. Contratos com entrega em setembro, mês referência no mercado do café, foram 410 negociações hoje. Contrato em alta, com valorização de 1,06%. O valor da saca passou de 165 dólares para 166,75 dólares no ajuste atual. Nos últimos negócios, o valor da saca ficou 75 centavos ou centos abaixo dos últimos negócios em comparação com o ajuste atual. E os contratos com entrega em setembro de 2019 tiveram uma valorização de 1,63% nesta quarta-feira, passando a ficar em 177,25 dólares a saca no ajuste atual para setembro de 2019. E começou esta semana a colheita do feijão no estado do Paraná. A chuva atrapalhou muito o trabalho dos produtores por lá. E eles querem saber como é que vai ficar o tempo agora nos últimos dias. Quem tem as informações, a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Agroclima, oferecimento Biomatrix. Sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. O plantio do feijão, primeira safra, segue avançando em grande parte do centro-sul do Brasil. Em Minas Gerais, os produtores ganham ritmo nas atividades no campo, enquanto que no Paraná, os produtores já avançam para a fase de encerramento. A disponibilidade de hídrica do solo segue elevada na maior parte do centro-sul. Apenas no Rio Grande do Sul é que os índices de umidade diminuíram ao longo das últimas semanas por conta do predomínio de tempo mais seco. Agora, nos próximos dias, um canal de umidade vai garantir chuvas fortes entre o centro-oeste e o estado mineiro. Tem previsão de acumulados elevados de até 70 milímetros em grande parte das áreas produtoras de feijão de Minas Gerais. Já nas áreas mais ao sul, predomínio de tempo mais seco, chuvas fracas, volume baixo, que não deve passar de 15 milímetros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A partir do segundo período, essas instabilidades devem persistir ainda mais e conseguir até se espalhar um pouco mais pelo centro do país. Mesmo assim, áreas produtoras de Minas Gerais ainda recebem pancadas de forte intensidade e agora até o estado do Paraná também deve ter a intensificação das instabilidades. Durante a terceira semana, até pelo menos o dia 14 de dezembro, as chuvas mais intensas vão migrar um pouco mais para o norte do Brasil. Por conta disso, Mato Grosso, Goiás e o extremo norte mineiro é que devem receber os maiores volumes de chuva. Nas demais áreas do centro-sul, as pancadas ainda podem ocorrer, mas com menor volume. Tanto que nas áreas mais ao sul, principalmente na região sul, chuvas fracas ainda persistem. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades ainda ocorrem nas principais áreas produtoras de feijão do centro-sul. Tanto no estado do Paraná, como também em Minas Gerais, as instabilidades ainda ocorrem e devem conseguir manter a umidade do solo elevada, favorecendo ao desenvolvimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Combinado, Juliana Rezende. E uma boa alternativa para negociar dívidas de empresários é a mediação empresarial. Isso é claro que inclui os produtores rurais também. A lei da mediação entrou em vigor em 2016, no ano passado. Sobre este assunto, o jornalista Walter Puga Jr. conversou com a advogada Regina de Almeida, que é especialista na área. Vamos ouvir o que ela disse. Regina, obrigado por ter vindo. Vamos conversar sobre uma atividade que pouca gente conhece no Brasil. E você lembrava isso pouco antes desta conversa que temos agora, que é a mediação empresarial. É um prazer muito grande estar aqui com você para explicar um pouco a respeito disso aqui no SBA. Bom, vamos lá. O que é mediador empresarial? É uma capacitação para que você possa intermediar um acordo junto a um empresário rural, um comerciante, um dono de uma empresa que esteja com alguma dificuldade. Nós sentamos à mesa junto com ele e o credor dele. E chegamos a um bom consenso, uma melhor forma de pagar essa dívida, reestruturando para que o empresário possa se recuperar, possa continuar trabalhando e o credor recebendo. O mediador empresarial, na verdade, faz uma reestruturação de uma dívida de empresa? Não. O mediador, ele somente media usando técnicas para ajudar nesta composição, a fim de que ambos possam fazer um bom negócio. A pessoa possa pagar e a outra possa receber. Qual é a diferença? Este negócio sendo assinado por um mediador, certificado por uma escola que tenha capacitação para isso. Eu fiz a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, e foi coordenado pela desembargadora Maria Cristina Zucchi. E depois certificado pelo CNJ. Assinando um termo de acordo. Um mediador, ele apresenta esse documento perante o judiciário e qualquer juiz que receba esse documento assinado por um mediador entende que foi realmente respeitado regras e acordo, compondo as duas partes. E vira um título judicial, ele é homologado pela justiça. Quer dizer, o mediador judicial, ele tem um poder, vamos dizer assim, de fazer, firmar este acordo, e ele ser reconhecido judicialmente. Judicialmente. Então, não há necessidade de entrar com o processo em juízo, nada disso. Basta a mesa de negociação, as duas partes compondo-se, assinando este documento. O mediador também assina e apresenta para o juiz. O juiz homologa e aquilo vira um título judicial, que a gente chama, oferece segurança jurídica, tanto para o empresário como para o credor desse empresário. Agora, vamos ver a importância disso, vamos comentar um pouco sobre a importância disso para quem está fazendo uma reestruturação de vidas. Exatamente isso. Muitos empresários, inclusive do agronegócio, fazem acordos que nos colocam em uma situação muito difícil. Comprometem patrimônio próprio, eles tiram o capital de giro da empresa, ele se sufoca, e muitas das vezes o crédito concedido, ele é feito de tal forma que se chama alienação fiduciária. E este tipo de crédito... Isso acontece muito com o banco, né? Muito. Ele fica fora de um processo judicial se você entrar com um pedido de recuperação judicial. Então, muitas das vezes, a recuperação judicial, ela engloba alguns credores, mas não engloba outros credores. Então, ele tem prazo para pagar alguns, mas o outro o executa imediatamente. Quando ele tem uma alienação fiduciária, por exemplo, ou seja, um patrimônio, no caso do agronegócio, vamos falar de produtor rural, está com alienação dos seus bens junto ao banco, isso fica fora de uma reestruturação judicial. Isso mesmo. Por isso que eu montei a empresa a administrar e tem contadores, economistas e advogados. E nós fazemos esta análise, a análise da empresa. Fazemos um planejamento estratégico, olhamos o plano de negócios dele. Às vezes, o empresário não tem um plano de negócios. Às vezes, o negócio dele é extremamente familiar e ele precisa de algum, alguém terceiro que o ajude a olhar o negócio dele, colocá-lo no mercado. Porque, muitas vezes, ele não entende como que está a empresa dele perante o mercado. E é aí que vem a reestruturação empresarial. A recuperação do negócio dele dentro do mercado onde ele atua. No caso da administraria, nós temos uma mediadora reconhecida pela justiça. Então, sua função, não só ajudar com contadores, administradores, todo esse processo, mas homologar acordos, vamos dizer assim, registrar na justiça acordos com uma visão de quem tem o reconhecimento da justiça. Sim. É isso? E dar segurança jurídica, tanto para o credor como para o empresário que fez esse acordo. E essa é a ideia da administraria, trabalhar junto com o empresário, olhar o negócio dele, analisar o estudo de viabilidade do negócio dele dentro da cadeia onde ele trabalha, olhar a empresa dele, o plano de negócios dele e, muitas das vezes, trabalhar com a sucessão familiar. É, esse é o assunto que eu ia tocar agora. A sucessão familiar é um problema notadamente entre os produtores rurais, não? Sim, porque muitos têm a negócio, têm a vontade, trabalham muito bem, mas a sua geração imediatamente não é tão focada como ele gostaria. E ele pode vir a perder o negócio dele, deixando o negócio sendo tocado por família que não tem aquela capacidade. A capacitação. A visão do negócio. Então, nós estamos aqui para atuar, para ajudar e para, inclusive, interagir nesse sentido. Às vezes, colocando um terceiro para gerir o negócio dele para a sucessão, que não tem esse perfil. Bom, vocês mantêm escritório em São Paulo e agora no Mato Grosso também, onde há uma atuação maior da empresa. Onde há agronegócio e produção rural, esse trabalho é muito útil, não é? Muito útil e nós temos essa intenção. Trabalhamos, temos pessoas em Rondonópolis, Primavera do Leste, Cuiabá, estamos em Santa Catarina, em São Paulo e vamos estar onde o empresário precisar. Basta entrar em contato conosco que nós agendamos uma visita e vamos conversar com ele para trabalhar na área dele, ao lado dele e junto com ele. Bom, você acaba de ouvir Regina de Almeida. Regina de Almeida é mediadora empresarial, já tem estudos na área de negócios, não é? E é reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça como mediadora empresarial. Tem conhecimento jurídico também, portanto, é uma pessoa que aconselha. Num aperto, numa dificuldade, um mediador ajuda muito, não é? Sim, muito. E nós temos um corpo de, uma equipe multidisciplinar preparada para atender. Essa é a vantagem, de montarmos essa empresa de consultoria. Bom, agradeço a presença da Regina de Almeida aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista e voltamos ao programa. Muito obrigada pela oportunidade. E por aqui o Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o mercado do açúcar. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo e o assunto por aqui agora é o açúcar. Porque a União Europeia deverá oferecer uma cota ao açúcar do Mercosul, que deverá girar em torno de 100 mil toneladas do produto vindo do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Até agora, o açúcar havia ficado fora das concessões dos europeus. A União Europeia já teria recebido, inclusive, sinal verde dos países membros para a cotação, para a cota do açúcar do Mercosul. Só que apesar da boa notícia, também é importante lembrar que a cota não é livre de tarifa e vem com alíquota por tonelada, o que pode acabar inviabilizando as negociações, conforme diz o próprio setor. Mesmo com o avanço nas negociações dos blocos econômicos para o açúcar, até agora não houve evolução para a carne e também para o etanol. Falando em açúcar, o preço do açúcar cristal no indicador CPEA vem em alta no último mês. O preço da saca de 50 quilos no último levantamento do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, passou de R$ 67,66 para R$ 68,27. No dia, o produto vem em alta, como a gente vem acompanhando aí, uma alta significativa, mas no acumulado do mês, a alta realmente é surpreendente. Ela passa dos 17% a alta do açúcar cristal, usando como referência o Porto de Santos, no indicador CPEA, uma alta, portanto, de mais de 17% para o açúcar aqui no Brasil no mercado físico. Do mercado físico, a gente passa para o mercado futuro, começando com o açúcar lá na Bolsa de Londres, que hoje teve um dia bem próximo da estabilidade, como a gente vê aqui no painel. Os contratos com entrega em março tiveram uma leve queda de 0,02%, com o preço de US$ 389,30 a tonelada. Contratos com entrega em maio do ano que vem, também com uma leve queda, dessa vez de 0,07%, por US$ 391,90 a tonelada. E os contratos com entrega em agosto, esse sim teve uma leve alta hoje, de 0,02%, por US$ 396,80 a tonelada. Esse é o açúcar na Bolsa Futura de Londres. Em Nova Iorque, o movimento foi parecido também, muito próximo da estabilidade para o açúcar refinado. Os contratos com entrega... Açúcar demerara, desculpa, que é o açúcar bruto. Em Londres, sim, açúcar refinado. Contratos com vencimento em maio, com leve alta de 0,06%, por US$ 0,15 por libra-peso. E contratos com entrega em julho, também com a mesma alta de 0,06%, por US$ 0,15 por libra-peso. Esse foi o fechamento do açúcar, tanto no mercado físico aqui no Brasil, quanto no mercado futuro, em Londres e também em Nova Iorque. Outra notícia importante para o setor é que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto RenovaBio, que estimula o uso de biocombustíveis. Com isso, a tendência é que as empresas, as indústrias, priorizem ainda mais o etanol no mix produtivo, o que diminui a oferta de açúcar. Isso também interessa aos produtores de cana. Outra coisa que interessa aos produtores de cana é saber como vai ficar o tempo para a cultura nos próximos dias. E mais uma vez, quem tem as informações é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Lavouras de cana de açúcar que estão em desenvolvimento no interior do Nordeste vão receber cenários otimistas agora ao longo das próximas semanas. A umidade do solo já aumentou ao longo dos últimos períodos, principalmente aqui entre Tocantins, Sul do Maranhão e Piauí, grande parte da Bahia. E agora, nos próximos cinco dias, também vai ter previsão de chuvas fortes. As instabilidades no alto da atmosfera vão conseguir se espalhar e alcançar essas regiões, tanto aqui do Tocantins, na Bahia, Sul do Maranhão e Piauí e grande parte também da região norte, até pelo menos no dia 4. A partir do período seguinte, as instabilidades seguem ganhando intensidade aqui na Bahia, no extremo sul baiano, acumulados de até 100 milímetros e temporais podem ocorrer nessas áreas. As instabilidades também seguem abrangentes, alcançando Tocantins, Maranhão e Piauí e grande parte da região norte. Só que dessa vez, as instabilidades tropicais na região norte seguem perdendo intensidade. Os acumulados são baixos agora, em torno de 5 até 15 milímetros. No decorrer do terceiro período, as chuvas agora na metade norte do Brasil vão conseguir se intensificar. Agora, o corredor de umidade vai conseguir se concentrar nessas áreas mais escuras do mapa e vai ter previsão de temporais nessas regiões, acumulados de até 100 milímetros entre o sul do Pará, Tocantins e interior da Bahia. Nas áreas do extremo sul do Maranhão e do Piauí também chove forte. Então, as áreas produtoras de cana-de-açúcar da metade norte do Brasil vão ser beneficiadas ao longo das próximas semanas com instabilidades que ganham intensidade e têm potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E uma melhor demanda pelo milho nos Estados Unidos e o dólar mais fraco no exterior foram os dois fatores que sustentaram os futuros do milho hoje lá na Bolsa de Chicago. De olho no painel, começamos destacando os contratos entregues em dezembro, que hoje tiveram uma variação positiva de 0,81%. Nos últimos negócios, o contrato entregue em dezembro aparece por US$ 3,39 o bushel. Contratos com entrega em março, alta de 1,07%, a US$ 3,53 o bushel. Contratos com entrega em maio do ano que vem, em alta de quase 1%, por US$ 3,61 o bushel. E contratos com entrega em julho do ano que vem, com uma alta também próxima de 1%, por US$ 3,69 o bushel. Do milho na Bolsa de Chicago, passamos para o milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, que acompanhou este movimento de alta hoje. Os contratos com entrega em janeiro do ano que vem tiveram uma variação positiva de 0,67%, com 560 negociações. No ajuste anterior, o valor da saca para janeiro era de R$ 31,32, no ajuste atual passou para R$ 31,53 e nos últimos negócios ficou ainda R$ 0,06 acima. Contratos com entrega em março, em alta de 0,33%, por R$ 33,51 a saca no ajuste atual e R$ 0,02 acima nos últimos negócios. Por último, contratos com entrega em maio do ano que vem, em alta de 0,34%, passando de R$ 31,51 para R$ 32,62. Nos últimos negócios, o valor ficou um pouco abaixo para o contrato da saca entregue em maio. Do milho, passamos para os futuros da soja na Bolsa de Chicago. A soja que teve um dia hoje muito próximo da estabilidade, com poucas variações hoje. Os contratos com entrega em janeiro tiveram uma leve queda de 0,05%, com valor de R$ 9,92 o bushel nos últimos negócios. Contratos com entrega em março do ano que vem, com leve queda de 0,04%, por R$ 3,04 o bushel. E contratos com entrega em maio, em queda de 0,02%, permanecendo muito próximos com aquilo que a gente viu ontem, por R$ 10,14 o bushel. Com isso, eu encerro o programa de hoje. Lembrando que o mercado do campo volta amanhã, sempre de segunda a sexta-feira, às 5h35 da tarde, horário de Brasília. E eu, é claro, vou estar aqui esperando por você. Até lá. Tchau.